Era pós-Copa da África. Neymar, atacante, Santos Futebol Clube. E nós fomos escolhidos para fazer uma renovação na seleção brasileira. E entre os jogadores para essa renovação, inevitavelmente estaria o Neymar. Porque já se discutiu muito na Copa anterior se ele deveria estar lá junto com o Ganso ou não. Então, eu tive o privilégio de levá-lo pela primeira vez para a seleção brasileira. Mas eu sempre falo isso. Que certamente se outro técnico estivesse lá, também levaria o Neymar. Porque ele já era um jogador que deveria estar lá. E a estreia foi no dia 10 de agosto contra os Estados Unidos. Jogo que, coincidentemente, ele fez o seu primeiro gol pela seleção brasileira. Um gol de cabeça que deve ter sido um dos raros gols de cabeça que ele marcou pela seleção. Neymar, Barcelona. Foi logo depois da Copa do Mundo. Quando chegou o momento, a gente conversou com como nós íamos trabalhar. Ele muito focado. Uma liderança técnica e também, apesar da idade de personalidade, né? Que assume as suas responsabilidades. O Neymar, ele teve um crescimento muito rápido e muito prematuro. Porque com 18, 19 anos já tem uma responsabilidade imensa. É que as pessoas têm que separar um pouco. O fora do campo com o dentro de campo. O fora do campo, de ele gostar de se divertir, de ele gostar de brincar, de contar piada, de dar risada, de estar com amigos dele. Isso não quer dizer que ele não seja altamente profissional e responsável, né? E uma liderança positiva. E ele nos ajudou muito no período que a gente teve na seleção brasileira. Nesse aspecto. Vamos começar a convocação da seleção olímpica de futebol. Atacantes. Neymar. Barcelona. O primeiro encontro foi a Sósia. Eu chamei ele numa sala. Primeiro, externei a ele toda a minha satisfação em ter um jogador do nível dele. Podendo trabalhar ao meu lado. E a adminação como profissional que ele era. Como aquilo que ele representa em relação àquilo que eu acredito no futebol. E depois aí, conversa como treinador e jogador que seríamos. O que eu esperava dele. O que eu contava com ele naquele momento para viver aquilo que nós íamos viver. A responsabilidade que ele ia ter perante aquele grupo como sendo a maior referência. E aí Amém.